O vestido Piauí A mulher deixou ele no caso da caixada Tu quer um litro de uma caixa de com doze Tu quer uma caixa com doze? Pra que tu quer? Cuida em quem? Ah meu filho, eu faço qualquer coisa. Mentira Matinho, faz mesmo. Tu faz mesmo, olha aí Zé, tu acha que ele faz mesmo. É não Matinho. Eu faço. Eita menino, que é a banqueira do Piauí. Eita menino, que é o Robertinho do Piauí. Chupador. Não sei o que é, mas é o Robertinho. Que é algum viado, algum travesti, que quiser se juntar com ele, está aqui ele. Robertinho. Ei mano, vai botar o amor aí para cá. Ele é zangado com as coisas. Eita. Eita. Olha isso aí dentro, como é bonito.